Olá seus falsos, vocês encheram os comentários do último vídeo a pedir e a implorar por este tão desejado tutorial e hoje é o grande dia. O vídeo vai ser curto e direto ao assunto, mas antes de começar, gostaria apenas de deixar um agradecimento especial ao nosso mais recente patrocinador, a Federação Portuguesa dos BFFs. Durante o mês de Março, a EFP BFF dinamizou dois torneios incríveis de Rocket League, com muitos fakes. O que não é melhor, Paulo, a fazer um fake muito pouco. Muitos double comits e tu não vais querer perder nenhum segundo aço. E Paulo, com um baletante completamente intensivo. Por isso fica atento aos próximos vídeos do canal e não percas as finales. E agora, sem mais demoras, pega no bloco de notas, porque o teu jogo está prestes a dar uma volta de 180 graus. Não vale a pena mentir. Todos nós, em algum momento, já fomos apanhados em contra-roda por um ressalto inesperado que ou vai à baliza ou vai criar pressão, e temos que inverter a marcha o mais rapidamente possível. Outra coisa que acontece frequentemente é um choque com o adversário deixar-nos de costas para a bola e para a baliza. Nessas situações, a forma mais rápida de dar uma volta de 180 graus e consequentemente evitar uma humilhação é usando o Ralph Flip. O Ralph Flip é constituído por três passos. A cambalhota, a interrupção e a rotação. Neste vídeo, vou mostrar uma pequena modificação do terceiro passo, que vai tornar tudo mais fácil. Mas antes de passarmos para a cambalhota, aprecia-se só esta transição de 8 segundos que demorou para aí 5 horas de editar. O Ralph Flip começa com a típica cambalhota que fazemos quando queremos ganhar velocidade, ou no meu caso, fazer um fast-aéreo. Para isso, basta dar um flip duplo para trás. Como a manobra ocorre no ar, o ideal é o carro já estar em andamento, para que a pirueta seja eficiente. Agora, quando o backflip vai a meio, vais interrompê-lo. Para isso, deves inverter o input direcional para fazer o que se chama de Flip Cancel. Como fizeste o backflip, ou seja, com o input para baixo, o input oposto é para cima. O timing aqui é importante, mas é impossível dizer quando é o momento certo para o fazer. Deves praticar esta parte, até conseguires que o carro caia de rodas para o ar e paralelo ao chão. Lembre-se que não deves cair com a traseira, nem com o capô, mas sim com o tejadilho. Além disso, certifica-te que o input contrário é dado apenas para cima e que o carro segue uma trajetória retilínea. Depois de interromperes o flip, vem a rotação. No fundo, quando o flip está prestes a ser cancelado, deves fazer uma transição suave para um airroll. Mas espera que esta parte é importante. Antes de prosseguir, vai às Options, Controls, View, Change Keybindings, e faz scroll até encontrares o airroll left, ou airroll right. De seguida, escolhe um botão de comando que não uses, e define o Keybind para um deles. Para este movimento, é indiferente qual dos lados escolhes, esquerda ou direita, desde que não seja o airroll normal. No meu caso, eu escolhi o quadrado, que corresponde ao X da Xbox, mas há quem recomende, por exemplo, o L3. Agora, quando o carro estiver quase paralelo ao chão, basta carregar no botão que definiste, mantendo sempre o input direcional para cancelar o flip. Quando as rodas estiverem paralelas de novo ao chão, aceleras e vais à tua vida. Se quiseres, podes até dar um cheirinho de boost para aumentar a aceleração, e até tornar o movimento mais fácil. Mas porquê definir outro botão, quando podemos apenas fazer um airroll normal? Bem, realmente, o half flip que a maioria das pessoas faz, usa o airroll normal, ou seja, o botão do airroll, porque no meu caso é o L1, com um input direcional, em vez de definir uma tecla. No entanto, eu como macho latino que jogo de dominos e cuspo para o chão, percebi rapidamente que não tinha dedos para isso. De qualquer forma, como eu acho que esta variante deve aparecer no vídeo, este sou eu a tentar fazê-lo. Recapitulando, isto é mais ou menos assim. Primeiro, backflip. Depois, quando o carro está quase paralelo ao chão, interrompes o flip e logo a seguir das o airroll. Opcionalmente, podes ainda dar o boost durante a rotação, mas queres provar a ti mesmo que dominaste este conceito? Então desafio-te a fazer um half flip inverso. Em vez de dares um backflip, dares um frontflip e o flip cancel. Em vez de ser para cima, passa agora a ser para baixo. O roll é igualzinho e como seguiste o meu conselho de definir a keybind, nem tens de te preocupar com a memória muscular. Então, e agora, como treinar isto? Bem, inicialmente, é ir para o free play, claro, repetir o movimento vezes sem conta. No entanto, o tio pequeno quer trazer aqui uma alternativa nova, que é usar o impulso da explosão do golo para tentar alinhar o carro e fazer dois half flips, um para trás e outro para a frente. Ora, se fizeres 500 jogos por season e em cada um conseguiste fazer isto duas vezes, são 2000 half flips que fazes sem qualquer esforço. Reflete nisto. No próximo vídeo, mostrarei em exclusivo a final do primeiro torneio 2x2 de BFFs, na qual as duplas Ruben e Paulo e Souza e Pica lutam ferozmente pelo prémio de 1000 euros. A tornar o espetáculo ainda melhor, teremos o comentário da dupla lendária Pequeno e Setinhas e tu não vais querer perder. o quebracostas de Souza tem que fazer aqui um quebracostas. A bola está à mercê de Paulo, que grande remate e é um... Que lindo! Que lindo! Que lindo! Um toque fenomenal! Um quebracostas de Souza não é suficiente, Paulo! Muito bem! Sobrepor-se a Cris... E assim me despeço com o tão desejado vídeo. Foram 4 meses de pressão, coação e humilhação. Mas tudo valerá a pena se incorporarem esta mecânica no vosso show. Finalmente, quero agradecer a todas as pessoas que tornaram isto possível. Ou seja, eu. Pronto, está feito.